Eu ia pular o pallet e aí travou. Opa, achei um totem, mas não é de fogo, mas eu vou fazer, mesmo assim. Fácil. Não é Killer Skeletão, não é esse ponto na bosta. É não. Pô, tá muito torto. Ah, intervenção, por que vocês querem põe isso? O que vocês acham? Ah, pra atrasar, né? Pra não tomar gen rush. Ah, se ele achar alguém, né? É Doctor. Se for o mesmo Doctor, hein? Bora de planta. Agora me vim o dele. Será? Será? Você vai ver. Um loop de 3 gen, pelo menos. É, se mais achar gen, né? Tô no gen do barquinho aqui, mas tá bloqueado também. Ele vem em mim. Tava no gen. Deu um porrada no gen. Subiu, tá olhando as pedras. Vão me achar. Não, não me achou. Me achou. Te achou. Caralho, esse maluco me caçou aqui de todo jeito. Você pensava? Ele tem sobrecarga. Alguém tá no barco pra me curar agora. Eu tô no barquinho. Eu não tô. Eu tô no barco. Vem pra gostosa. Vem. Vem. Poxa gente. Onde é que tem gen livre? Eu não acho gen livre. Vai, o K1 tem gen livre lá. Eu tô de reservinha esses dois. Se você pular lá. Vem pra gostosa. Vem. 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 Então eu tô machucado. Socorro Vem. 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 Você tá caçando ele? NÃO. Vem. uma lapada. Você achou e o tom que toma? Como é que é o negócio? Música antiga, né? Pronto, tá no gen. Eu fiz um. Pode terminar o gen ou deixa? Nossa, que delícia. Esse gen aí é muito importante fazer. Esse gen aqui tem que fazer. Esse é o gen da... Da partida. É o gen da... É o gen da partida, bebê. Tô terminando no gen do barquinho, viu? Vou meter a boca no outro gen. Opa, a mão no gen aqui no outro gen. Nossa, que delícia. Você terminou qual, Zaca? Terminando no barquinho, é. Corre pra cá, você já me viu aqui. Vem, vem, vem. É, eu botei o BT, ué. Ele vai vir em mim? Eu acho que ele vai campearar, hein? Não, tá vindo ali, ó. Tá vindo aí, ô menininho. Eu vou tirar. Eu tô... Eu tô chegando. Ele vai vir em mim. Vem em mim, pô. Vem. Mas eu parei... Opa, ele me achou. Ó, ele me veio em mim. Que em você? Nossa, ele tá correndo. Tá de hack. Tá de hack. Como assim? Tá de hack. Tá de hack, tá. Pode reportar ele. Pode reportar. Por quê? Olha isso, como é que tá correndo, gente? Que que ele fez? Tá de hack, ele tá andando rápido. Tá de hack. Como assim? Pode reportar. Ele tá de speed. Calma. Às vezes... Poxa, que nervoso. Às vezes é porque ele tá bugado. Bugado desse jeito? Não é lag, não. Olha lá. Olha só ele me carregando, olha aí, olha aí. Tão vendo como é que eu tô andando? Não dá pra ver. Ele tá andando rápido. Não tá não. Tá normal, parece. Tá normal, menino? Olha isso. Agitação isso aqui. No braço. Vamos ver se eu tenho agitação ou não. Não é rápido não, ô. Isso não é normal não, ô Neu. Olha a velocidade que ele tá andando. Eu nem tô largado. Tô chegando, calma. Vou ter que botar minha placa de vídeo pra gravar isso aqui. É sobrecarga. Nossa, ele tá rápido mesmo. Eu tô falando, ele tá de hack. Tá rápido. Ele tá disfarçando. Ele tá rápido. Olha lá, olha como é que ele subiu lá, olha. Olha lá. Viu? Você não viu? Você não viu como é que ele subiu ali, Neu? Aham. Ele tá disfarçando. Ele tá irritado. É, ele tá de hack mesmo. Olha como é que ele vai andar, ó. Fica de olho. É. Nossa, eu vou ter que postar essa partida. Ele vai ficar famoso, hein? Gente do céu. Pra que isso, cara? Olha aqui do meu lado já. Nossa senhora. Olha lá, já deu um hit. Gente. E olha como é que corre isso, gente. Não tem nexo. Pra que botar speed no negócio? Tem, tem nexidade. Me rila aí. Ele tá de hack. Definitivamente de hack. Primeira vez que eu pego um killer de hack. Na altura do campeonato, a Behave falando que tá tudo certo com o jogo. Atualizações em cima de atualizações. E o cara de hack. Que momento. Tem alguém tirando aí? Não. Chegou. Chegou alguém. Vai. Olha ele vindo já. Aqui tá. Chegadinho. Miserável. Tem pra que isso. Eu vou terminar o gen aqui, acho que ele começou a fitar porque fez os 3 genes no começo lá. Imagina se a gente fazer todos os genes e ganhar dele, nossa aí ele nunca mais vai querer jogar os outros, ah mas não deixa não, aí ele liga a ponta, aí derruba todo mundo, olha ele está vindo aí já, ele não está mais rápido não? Agora ele está andando devagarzinho, olha lá, bem devagarzinho agora, pelo amor de meu irmão, nossa que nojo, ele bateu no gen, ele está vindo aqui no meu gen de novo, acho que ele está indo para aí viu, tem um outro gerador por ali não tem não? Estou saindo da loucura aqui, também, tem nada não mas, nem estou com vontade de jogar o que é jogo? Essa partida aqui, eu tenho adrenalina, ligar o último gen e sair louco, não vou correr não, mas para que? não cura os 100%, não cura os 100% não. Fala Neto! bom dia! ele começou a cheitar, eu acho Robertinho, por causa do começo lá que ele tomou 3 genes, eu trouxe que estava lupando ele lá, igual 2, pode curar tudo, não é essa resiliência, não é 2, não adianta muita merda né? tem gen pra cá? tem um aqui ó, é tem um meu que eu estava aqui naquela hora, mas ele está vindo aqui toda hora, toda hora ele bate aqui, ele está batendo ali não sei para que, desistiu ele eu vou cegar aí Felipe Bragança deixou o like obrigado Felipe cegou dá tempo para você terminar aí Isaac? aqui está 60% está por aí ainda? é, nós estamos enrolando ele aqui no gen braço ou lanterna hein Robert? a minha acabou a gente também a minha acabou eu tenho que seguir ele uma vez mais uma vez toma aqui ó, eu acho que não dá não não dá não não dá não não dá não, acabou não dá não, acabou vou ter que ir mais uma partida aqui e ele vai ter no edge em tem ó, ele me deu uma porrada oi 11h50 11h50 Falta um pouquinho para daqui a pouco, não é? Ele cura não? Deixa eu abrir o portão primeiro que eu tenho resiliência, aí depois ele cura. Não quer deixar 9 e 9 não, caso ele chegue perto pelo menos? Não, vamos embora, vamos deixar esse cara louco para lá gente, vamos embora, reportar esse menino aí. Fala Tyler! Fala Tyler! Bom dia bebê, como você tá? Ah, agora eu termino. Quem abriu o portão? Não tenho ideia, acho que... Não tenho ideia do outro lado. Como diz o velho Raul Seixas, quem não tem colírio... Usa óculos escuro. É galo... Eeeeee... Toma! Toma! Eu não vou ficar aí se o maluco decide cheitar até o talo aí. Uma porrada aqui, outra porrada antes de chegar no portão. Bora! O meu nome é o quê? Aúsica Aiquei P gospodina Tem resultado Que deus! Normal